Vamos Tati, vai, 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 pega a corda Tati, vamos embora, segura na ponta da corda com as duas mãos, afasta uma perna da outra, agacha o bumbu um pouquinho mais para trás, contrai o abdômen e vamos fazer a ondinha aqui, vamos embora, vai, contrai o abdômen, respira, continua, vamos embora, vou contar apenas 15 segundos, 14, 13, 12, vamos, 11, 10, vamos, vamos, 9, 8, 7, contrai o abdômen, 6, 5, 4, mais forte, vai, 3, 2, 1, bem, agora você vai fazer a corda com uma só, só que saltando, agacha com a ponta dos pés para fortalecer principalmente abdômen, coxa, braços, principalmente como bíceps, tríceps e tudo mais, e respira, solta o ar, vamos lá, caindo na ponta dos pés, isso, exatamente, e quando cair, cai com o bumbum lá para trás, e não estica muito a perna não, vamos embora, continua, continua, isso mesmo, isso aí, vamos lá, que tal a gente acelerar agora, vai, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 5, vamos embora, 4, 3, 3, 3, 3, 3, 2, 1, esse próximo você vai segurar com as duas mãos na ponta, afasta uma perna da outra, pernas sempre flexionadas, e olhar só o movimento, ó, esse movimento aqui, isso, exatamente, só você agora, vai lá, aí você pode cortar para esse, estica mais o braço, isso, lá em cima, vai, contra abdômen, 10, 9, 8, 7, 6, 5, contra abdômen, 4, 3, 2, ó, temor, Bem Tati, sabe o que vai acontecer agora? Cabo de guerra, tem essa corda aqui, aquela corda que você está abrentando desde o início, nós faremos um cabo de guerra, onde você vai ter que fazer o que? Você contraiu, e você vai tentar manter seu abdômen contraído, seus músculos contraídos, e ao mesmo tempo fazer força, tá? Eu vou estar puxando e soltando aos poucos, mas você vai ter que manter a contração dos músculos para exigir o máximo de queima de gordura, tá? Uma acelerada no processo, essa daqui é uma risca, que teremos como referência, certo? Vou colocar até o pauzinho aí no meio, vai lá para a ponta, eu venho para essa ponta aqui, segura, vamos lá, uma perna na frente e a outra consequentemente atrás, uma mão na frente e outra atrás, e aí puxa, tá? Agora tenta me vencer, vai, tá contraindo o abdômen? Tá? Por mais que você puxa e você vai manter tudo contraído, ó, tá forte, hein? Vambora, continua, 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 contra o abdômen, puxa, vamos, força, contra o abdômen, 100% do abdômen, não vai cair não, você vai andar para frente, vambora, vamos lá, força aí, Tati, e agora segura lá na ponta da corda e faz a ondinha, vai lá, vai lá, continua, continua, vai, sequência, vai, força, afasta uma perna da outra, afasta, força, mais forte, vai, a onda maior, só, isso, contra o abdômen, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, racha! E aí